Fala meu povo, ae, bem-vindos, ai se inscreveu o Rony, eu não ouvi. Fala meu povo, eu não tinha visto. Bem-vindos ao vídeo dos episódios 7 e 8 da segunda temporada de Umbrella Academy. Que fim! Conseguimos gravar. Gente, muito bem-vindos à nossa maratoxinha estendida aleatória de Umbrella Academy. O plano não era esse, mas acabou acontecendo assim. Enfim, eu acho que a gente na vida tem que aprender a aceitar o que o universo nos dá. Deve significar alguma coisa que a gente não entende ainda, mas lá no pós-vida, quando a gente vai vendo o resumo, a gente vai falar Ah, foi isso! Tá tudo bem então. Tá pago, tá pago. Obrigada a você que tá aqui esperando no nosso canal os vídeos finais da maratoxinha de Umbrella Academy saírem. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito e pela compreensão com o nosso trabalho. Espero que a segunda temporada de Umbrella tenha sido uma ótima experiência pra vocês. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre a temporada final. Temporada final não. Sobre o arco final, final da segunda temporada. Teremos bastante coisa pra dizer depois pra vocês aqui. Mas nesse momento vamos falar sobre os episódios 7 e 8 do plano mídico. Já vou dizer aqui que se você não marcou a gente ainda nos stories ou no Twitter, marca lá. Arroba coxinha nerd ou a hashtag maratoxinha Umbrella. O template pra você marcar que assistiu os vídeos e os episódios e tudo mais, tá nos destaques do nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, na página principal dele, tem os destaques e o primeiro destaque que tá lá é o Umbrella. Que foram os últimos que a gente marcou, então ele veio aqui pro comecinho. É só entrar ali, você pega o template, posta nos seus stories e marca a gente. Lembrando que você ainda pode mandar sua fotinha com a sua mãozinha escrito Fala meu povo! Ou Rui! Ou tchau! Ah, ou então hello e goodbye que é aí da seita do nosso querido Cláudio. É. Mas comentando o Panda Mendes sobre esses episódios. Eu falei pro Panda Mendes que esses dois episódios, eles pra mim, eles são a validação da importância da gestora nessa história. Ela é uma mulher que tem ideias muito loucas, ela tem um plano mirabolante, ela tem uma empresa que... Você tá com a boca preta, não sei se você reparou, você tá com tinta na boca. Ah, é porque eu tava... Não, é um negócio meio viking assim, sabe? Eu vou pra guerra. Eu estava coordenando as paradas com a mão aqui assim, ó. E aí eu fiquei com o ponto do I, o ponto do I do Rui, veio o meu caso. Então, eu gosto muito desse conceito que a segunda temporada de Umbrella Academy criou até agora, de que tudo que tá acontecendo é uma responsabilidade da Umbrella Academy, quando na verdade não é. E aí eu queria muito convidar vocês pra gente tentar conferir essas duas histórias, tanto da primeira temporada quanto da segunda, com uma lupa, assim, tentar olhar de fora. Lá na primeira temporada, não incentivado pelo pai, o Cinco acabou viajando no tempo pra um futuro apocalíptico, né? E ficou lá quarenta e tantos anos. A gestora esperou esses quarenta e tantos anos pra ir procurar por ele e fazer uma proposta de emprego ali, ou seja, era o momento que ela precisava dele, porque até aí, tanto faz. É, a gente vê que independente do controle lá do tempo, independente de tudo, ela tem um plano pessoal. Pessoal, exato. Ela pegou a menininha pra trabalhar com ela, ela treinou e tal, e manipula ela de todas as formas possíveis. Ela manipula o Cinco de todas as formas possíveis e, em paralelo, manipula toda a Umbrella, né? Exato. E, cara, a empresa é manipulada também, porque, tipo, ela já falou aí nesse arco que não é toda a linha do tempo que ela tá olhando, não é todo lugar que ela tá vendo. Enfim, isso é importante pra gente lembrar lá da primeira temporada. E que eles acabaram viajando aí no tempo pra esse passado diferentão, exatamente por conta dos acontecimentos lá, em consequência de tudo que rolou na primeira temporada. E o que a gente viu até agora, até chegarmos no sétimo episódio de fato, eram eles tentando se adaptar, tentando se entender, tentando, sei lá, compreender o que tá acontecendo na vida deles, porque eles estão todos muito vendidos também aí. E, nesse momento, a gestora procurou o Cinco de novo no momento em que ela tá precisando da ajuda dele e ofereceu pra ele uma proposta de que, se ele matasse a diretoria inteira, ela levaria os irmãos de volta pro futuro, né? Engraçado, de volta pro futuro. E aí, por mais que a gente saiba que a proposta dela é diferentona, porque, quando ela entrega a maleta, eles têm um determinado tempo, é engraçado a gente analisar que nada do que eles estão vivendo é, teoricamente, o que eles teriam que viver até esse momento da história, porque eles estão sendo manipulados por ela. Eles são tratados como pessoas que não estão alterando a linha do tempo. Por mais que eles não sejam desse tempo, especificamente, por ela, pela gestora, eles não são tratados como anomalia. Eles são tratados como anomalia pela empresa, tanto que tem o trio do infinito aí seguindo eles pra poder eliminá-los. Isso. Mas só depois que o Cinco vem. É, mas pela gestora, não. Então, assim, ela tá usando eles e os superpoderes deles, é como se ela fosse um Nick Fury, sem assumir, entendeu? Porque ela tá manipulando eles o tempo inteiro pra ela ter o que ela quer. Caraca, é verdade. Tem umas coisas dela aqui que eu gostaria de afrontar. É, vamos lá. Esse episódio começa com o Cinco matando a diretoria. Isso. E é uma cena extremamente sanguinária, bizarra, em que ele tem ali uma certa experiência como assassino, realmente. É muito legal ver isso, né? Ele mata todos da diretoria, pega o carinha do peixe. E é estranhíssimo ver isso acontecer, porque o peixe fica se debatendo e a gente fica em conflito aqui assistindo. E aí ele leva o peixe pra ela. Aí tem a parada que eu já começo a achar estranho. Porque ele... Quem faz o acordo com ele é ela de cabelo preto. Sim. Só que em paralelo, ela está com a filha dela e ela está com... Lá na empresa. Sim. Na empresa ela tá de cabelo branco. Eu acho que não é a mesma pessoa. Você acha? No mesmo tempo, assim. Eu acho que é a mesma pessoa, só que em momentos diferentes da linha do tempo. Ah, não tinha parada pra pensar nisso. Mas pode ser, sabe? Porque ela manipula muito bem todo mundo, né? Ela tem um controle desse plano louco dela aí, muito dentro dela só. Porque nem a filha compartilha dos planos. Exato. Enfim, aí nessa cena aí é quando ela entrega a maleta pra ele e fala que eles têm 90 minutos. Pra poder voltar pro futuro. Óbvio que não vai dar tempo. É pra não dar certo. É todo mundo descoordenado. É, não ia dar tempo. E aí o Cinco entra com parafuso. Ele entra em desespero, porque ele fez uma coisa horrível. Que ele achava que tinha parado de fazer e voltou. É, e ele fica chateado, né? Ele fica incomodado, assim. E aí ele entra naquela psicose de tentar chamar todos os irmãos. Ele se distribui ali e fala, Diego, você vai buscar o Klaus? Eu vou buscar a Vânia, Luthor, você vai buscar a Alison, não é isso? Isso. Não, o Luthor não vai buscar ninguém mais. O Luthor vai buscar a Alison. E aí a Alison fala, tô indo. Ele vai só avisar, né? Aham. Tipo, o Diego vai avisar o Klaus e aí encontra o Ben. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. O Luthor vai avisar a Alison. E aí, enquanto ele tá avisando, o marido dela chega. Ah, sim, verdade. E o Cinco vai avisar a Vânia. Isso. E aí é uma sequência de desespero. Porque, enfim, é tipo o Jack Bauer. A gente tem aí um tempinho limite e entra em pânico. Bom. A gente fica meio surtado junto com eles. Então. Primeiro vamos de Diego? É porque tem essa cena engraçada antes do Cinco levar a notícia, né? Aham. Que eles estão olhando aquele Oga for Oga. Ah, é muito engraçado. E aí rola uma piada. É, que eles ficam ligando pra Oga, né? Oga for Oga. Ligando pra Oga. E aí o Diego, super psicótico do telefone. Porque eu vou te matar. Porque não sei o quê. Aí chegou o Cinco e fala. Gente, Oga for Oga. Olho por olho. O Diego e o Luter com Oga for Oga. Até que nem a gente no vídeo anterior. Ele pesquisou no Oga for Oga. Se o Cinco entrasse aqui em casa, ele ia falar. Gente, olho por olho. Pelo amor de Deus. É suéco. Para de serem loucos, sabe? Vocês são os suécos. Mas é muito engraçado. Porque o Diego fala. Ah, desculpa. Foi engano. E desliga, assim. É muito bom. Bom. Mas, enfim. A gente é esquisito igual. Enquanto isso, o Cláudio está passando por um problema com o Ben. Porque o Ben está pedindo. Por favor, deixa só eu viver um pouquinho na sua pele. Está louco na possessão. E aí o Cláudio bota vários pré-requisitos de você fazer isso. As regras são muito boas. Nossa, é muito legal. São muito boas. Mas aí ele concorda. Isso. E aí ele possui. É. E, cara, uma das cenas mais legais até agora da temporada, assim. Porque é igual para quem assistiu já o filme Cidade dos Anjos. Quando o Nicolas Cage, ele vira humano, que ele começa, tipo, a comer. E aí ele sente a brisa. O sol batendo no rosto dele. Dá o quentinho. É mais ou menos a mesma coisa. É o mesmo princípio, assim. Sabe? E ele tem um momento com o crush dele ali, né? É, cara. É muito legal. E descobre que o Cláudio transa com ela o tempo todo. Transa com as pessoas aleatórias, né? Todo mundo, né? Fazendo orgias. Muito bizarro. Não dá para se esperar nada diferente do Cláudio também, né? Mas ele é muito bonitinho. E aí ele vai comer a laranja. E aí ele pisa na terra, pisa na grama. Ai, gente. É muito fofo. É muito legal. Aí ele tem esse momento de papo com ela. E pela primeira vez ele está sendo ele mesmo, né? É. É muito fofo. É muito maneiro, assim. Eu gosto muito do Ben. Ele parece ser um cara muito legal. Porque ele é muito bonzinho, né? Ele é. Ele é o único bonzinho natural, assim. Não, e foi legal descobrir nessa cena aí, nessa sequência, de que ele era muito amigo do Diego, né? Porque o Diego é muito solitário do jeito dele. Ah, sim. E faz muito sentido ele ser muito amigo dele. E talvez o Diego ter ficado solitário por isso. Porque, tipo, Luther tinha a Alison sempre, né? O Klaus, ele tem as esquisitices dele lá, que ele já tem os fantasmas na cabeça dele e não precisa de mais ninguém. A Vânia vivia isolada. O Cinco era rabugento pra caraca. Faz sentido eles dois serem muito amigos também, né? Só que aí tem um problema, né? O Diego marca com ele de em meia hora, tá na parada pra voltar. Sim. Ele fala, eu tô controlando o Diego e tá de boa, vou tá lá. O Diego vai fazer qualquer... Não, tô controlando o Klaus. Isso, tô controlando o Klaus. E aí o Diego vai fazer qualquer outra coisa e o Klaus resolve e fala, cara, não. Gente, não dá. Tu não vai ficar me controlando pra sempre. É muito engraçado. E aí tem toda essa briga de, né, de possessão ali. Que ainda não é aí que sai. Ele só consegue sair de verdade numa cena nojentíssima lá no beco. Lá no beco. Mas por enquanto ele sai. E é muito legal que ele vai fugindo. Aí o cara da seita do Klaus fala, uma última palavra. Ó, iluminado mestre. Ele, vivam, prosperem, não sei o quê. Aí o cara fica tipo, precisamos de você. Ele, não, vocês não precisam. Ai, gente, tá de dar seita. E ele fala a frase de Backstreet Boys, né? Que aí começa a música do Backstreet Boys. É, cara, é muito bom. Do Backstreet, Back... All right. Brothers, sisters, everybody say, é. Não, e é muito bom que nessa parte do Brothers, sisters, everybody say, eles estão juntos na casa da Alison. Isso. É muito legal. Aliás, mais uma vez, cena conversando com o diálogo, com a história perfeita, trilha sonora perfeita dessa segunda temporada. Inclusive tem um post lá no nosso site sobre a trilha sonora de Umbrella. e vários outros posts que já saíram sobre a segunda temporada. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição da tag de Umbrella Academy pra vocês verem todos os posts lá. É muito bom, gente. Muito, muito boa essa trilha. Bom, e aí a gente vai pra outro nicho, né? Sim. Porque a gestora agora... Aí, ó, ela de cabelo branco. É, mas eu acho que é só peruca aleatória pra ir trabalhar mesmo. Cara, eu acho que não, Cris. Eu acho que tem várias gestoras aí. Ah, pode ser também. Exigindo de várias formas diferentes. De outros tempos, talvez. Pode ser, pode ser. Não é? Porque se tem viagem no tempo, talvez tenha viagem dimensional. Sim. Então, tipo, deve ser uma parada. Eu acho que pode ser uma parada, sim. Você acha que é a Marta Mundo 2 essa aí? Eu acho que é. A gestora Mundo 2. Eu sei disso a referência, Fanda Mendes. Bom... Vamos seguindo. Ela tá avisando aí que todo mundo da diretoria morreu, que deu ruim. Aí o Herb fica tipo, ai, meu Deus. Fica muito tenso. Aí ela fica aí conversando com o AJ, que é esse peixinho xexelento, que fuma. É guita. Enfim. Ele tá desesperado. E ele tá falando dentro do... Ele tá, ele tá. E ela fica boladíssima, né? Ela bate no vidro que nem um menininho bateu. É. Mas enfim, é bizarro. Aí o Diego, gente, ele é enganado mais uma vez porque não consegue, né? Não consegue. Aí é levado lá pra empresa. A menina lá, ela fala pra mãe. Mãe, é o meu pet. O Diego é meu pet. Vamos contratar ele e botar ele de soldadinho de chumbo aqui com a gente. Não, ela fala... Ele acorda mesmo quando ela fala assim. Ele é meu pet, não sei o quê. E eu te apresento como meu namorado. Aí ele... What? Tu não me comprometa, rapariga. Mas aí é legal porque ele é o segundo da Umbrella Academy que tem acesso à empresa. Só o 5 conhece tudo aí até agora. É. E ele conhece a empresa. E aí ele vai desbravando, né? Tentando entender o que se faz ali. E ele começa a explodir a cabeça, né? Tipo, como assim você gerencia em Olhinha do Tempo? Então, é interessante porque, assim, ele tem vários momentos ali. E aí, eu acho que essa cena do Diego na... Como é que é o nome da empresa? Ah, tá. A empresa. A empresa. Eu acho que é pra desvalorizar se é o tipo... Ah, empresa. Não, peraí. É fácil de entrar. É, só uma empresa. Tanto que o 5 se assusta, né? Tipo, caraca, você foi e tal. Tipo, mas ok. Mas é porque o 5 também, ele é muito cheio de ego, né? Ele acha que só ele tem que saber das coisas e ele não tem que falar tudo pra ninguém. Ele fala só pontinho da iceberg. Bom, a Alison está conversando com o marido dela de boa. Eles estão ali, tipo... Deve ser muito complicado você conversar com alguém que... Tipo, você sabe que o apocalipse acontece dali a 5 dias e a pessoa tá indo conversar, sei lá, com o desembargador, fazendo planos pro futuro, toda uma carreira e tudo mais. E ela fica olhando pra ele do tipo... Ai, vai com Deus, sabe? É, eu acho que nesse momento ela nem sabia ainda, porque o Luther não chegou. É, mas assim, é complicado, sabe? Porque ela sabe que existe uma data limite aí pras coisas, existe um... Enfim, um impedimento que eles têm que fazer de várias coisas o tempo inteiro. Ela sabe que eventualmente ela vai ter que voltar pra casa e tudo mais, ou vai ter que se separar, ou esse relacionamento não vai caminhar muito bem. E ela olha meio que saudosista, do tipo, caraca, é uma vida, mais uma vida que eu construí e que não vai pra frente, sabe? É a segunda vez que a Alison passa por isso, né? É, e o que divide bastante ela quando o Luther vem falar com ela, é que ela pode reencontrar a filha. É, e aí mexe lá na primeira vida que não deu certo, né? Isso. Aí é uma sequência de vidas que não estamos trabalhando bem. É, aí não tem como, cara. Você pode amar quem for, se você tem a possibilidade de ver seu filho... É, não tem como. Mas é uma cena bonitinha essa, porque ela fica meio nervosa e tudo mais, e aí depois o marido dela chega de novo. Aí rola uma treta universal, porque aí chega uma galera, né? Começa a chegar um monte de gente, porque aí chega Diego, chega Herbie, chega Klaus, chega todo mundo aí na casa dela. Não, calma, calma. É porque assim, ela tá conversando e eles começam a discutir. Aham. Eles falam, tipo, caramba, como assim, embora? Não tem como eu ir com você, porque ela quer que ele vá com ela. Não tem como eu ir com você, porque eu tô construindo um negócio, um movimento aqui agora, que vai fazer a diferença no futuro. Então eu não posso ir. Não. Eu tenho que fazer a diferença aqui no meu tempo. E aí ele meio que se despede dela quando chega a galera sueta. Ah, e chega o Olga Foroga aí. Isso. Cara, essa cena é bizarríssima, porque ela manda o irmão matar o irmão, né, na briga, e é horrível. É horrível pra ele. Eu acho que é uma das cenas mais pesadas que já aconteceu até agora na temporada, porque, cara, ele fica muito mal. Ele quer cortar a mão dele depois. Isso. Ele entra num surto muito louco, assim, do que aconteceu aí. É consciente. Isso é uma coisa que a gente tinha muita dúvida, né? Se a pessoa que era afetada pelo rumor da Alison, ela tinha consciência. Ou se ela meio que esquecia aquilo ali. Mas não, eles têm consciência e lembram. É. Tipo, no momento que você executa a ação que ela te manda, você sabe que você executou. E aí você questiona ter feito aquilo e você entra num conflito. É, porque, tipo, você fez por vontade mesmo. Ela alterou as suas vontades. Ela alterou a sua intenção na hora de fazer o negócio. Então, é bem bizarro o poder dela de verdade, assim. E aí, quando você pensa numa bebezinha voltando lá na primeira temporada, em que ela disse que a própria filha dela, ela mandou parar de chorar porque ela não parava de jeito nenhum. Imagina se é uma bebezinha que tá com uma cólica, sabe? Quem tem filho aí, me diga. Se tem coerência o que eu tô falando. Porque um bebezinho chora não é à toa. Não é porque tá afim de te infernizar, sabe? Um bebezinho chora porque tem um motivo, não sabe falar. E aí tá com uma cólica. Imagina uma dor e tá chorando, chorando, chorando. E aí chega a Alison e fala, ah, houve um boato de que você parou de chorar. A dor continua e ela não tem o que fazer. Deve ser, assim, desesperador. Então, o pânico dela de ter feito isso faz muito sentido. Faz total sentido. Bom, enquanto isso, nosso amigo... Ai, Cal. Nosso amigo, Cal, ele sabe. Ele sabe. E aí ele fica olhando a Vânia conversando com a Cici, né? Cici. E aí ela conversando e ele assim, tipo, aham. Aí ele fala assim, Vânia, vamos dar uma volta? E aí ferrou, né? E aí ferrou real. Mas aí ele diz que sabe. Eu achei que ele fosse tentar matar ela de uma forma mais agressiva, violenta. E que fosse ser um grande estrago, assim, sabe? Que fosse acontecer. Eu até achei mais pacífico. Eu pensei só que ele ia mandar ela embora. Não, eu achei que foi tudo muito menor do que foi na minha cabeça. Eu fiquei com muito medo. Porque se ele tenta matar ela, ela mata ele. É, sim, pois é. Eu acho que a série, ela acabou sendo até mais inteligente do que a gente, né? Mas eu fiquei muito nesse pânico, assim, antes. Mas aí ela fica lá. Ele deixa ela sozinha. Sim. E aí ela encontra o Cinco no meio do caminho. E tem aquela cena que você adora, Cris. Que é ela de leite de contato. Ela de olho em branco. Detesto esse poderzinho. Mas eles têm um diálogo que eu acho muito legal. Que ela vira pra ele e fala assim. É, eu quero levar a Cici e o Harlan pra nossa época. Porque o que ele tem, provavelmente tem um nome. E tem um tratamento. Então, realmente, era uma época que saúde mental não era nem discutida. E ela fala. Aí ele diz que não pode de jeito nenhum. Aí ela fala, não é justo ela viver uma vida que ela não quer viver. Fingindo ser algo que ela não é. E aí ele insiste que não pode. E aí são dois temas extremamente polêmicos, né? Que é tanto do espectro autista quanto do... Como é que fala? Da homofobia dessa época também. E ele fala... Aí ela vira e fala assim pra ele. Ah, não é possível que uma mulher de classe média e o seu filho façam alguma coisa ruim na linha do tempo. Eles são insignificantes. E aí ele fala pra ela, ninguém é insignificante. Não existe isso. Ela bate tanto na tecla que ele vira pra ela, né? Porque a gente tem que lembrar que ele é um cara de quase 60 anos. Sim, sim. E aí ele fala, você não quer me irritar. É. Aí ela falou, eu acho que você esqueceu com quem você tá falando. E aí, tipo, ela se transforma na cara dele ali. Tipo, eu vou te matar, cara. É, eu não me importo. E aí ele fica com medo. É. Porque ela é bizarra. Ela é, ela é muito poderosa. Em 2020, o povo não aprendeu ainda a ter medo da Vânia? Tá doido. Mas eu gosto muito desse diálogo porque ele é muito pé no chão. E de novo, resgata aquelas discussões que eu falo sempre que a Umbrella tem de trazer discussões sociais, discussões de saúde mental. Enfim, uma visão mais emo da vida, não é mesmo? Do jeito que gostamos de Umbrella Academy. Sim. Gosto muito. Aí ela volta pra casa pra pegar a Cici e o Harlan. Ah, mas a Cici bosta, sabe? Volta pra pegar dinheiro, aí deixa recado, toda errada. Então, e já dá pra perceber algumas diferenças no Harlan. Porque ele não, a temporada inteira ele não reagiu pra nada. Sim. A única coisa que ele reagiu foi quando ela deu o poder que ele segurou na mão dela. Sim. Ou aquela só teoria de que foi ele que deu o poder, né? Sim. E aí, por causa da bolinha branca que ele engoliu dela. Várias bolinhas. Aí, o que que acontece? Quando ele entra aí, ele tá olhando pro chão. E aí ela fala, eu vim aqui buscar vocês pra gente ir embora. Aí ele olha no olho dele e abre um sorriso. Então, assim, com ela é diferente. É diferente, ele se sente bem. Ele tem a parada do pertencimento mesmo. Ele não tá alheio ali ao tempo. Ele tá entendendo tudo. Sim, ele gosta mesmo. Mas eu gosto muito dessa sequência porque finalmente a gente descobre pra que serve aquele policial rodoviário que é primo do cunhado dela, né? É. A gente fala, ah, entendi a preocupação. Porque ele tá sempre aí na rua tomando conta da vida dela. É por isso mesmo. Então, eu entendi que o Carl foi avisar pra ele. Eu também entendi isso. Que a Vânia tava tentando sequestrar o filho dela. É porque rola referência a ele aleatoriamente lá no início. Quando elas estão na cama, né? Tipo, ah, eu tenho que tomar cuidado com o meu cunhado. Por quê? Sabe? Por isso. Porque ele é louco. Mas aí a Vânia ataca todo mundo. Explode todo mundo, né? Porque a Vânia é dessas. Isso. Isso aí ela solta o poderzinho, bate todo mundo. Aí toma uma coronhada, cai no chão e todo mundo tá no chão. E aí ela acorda... Adora essas cenas de cima, assim? É bonito, né? Eu acho muito lindo, cara. E aí ela acorda no interrogatório do FBI, do prédio do FBI, né? É, a gente vai chegar lá porque tem muita coisa que acontece dentro do FBI. Enquanto isso, o plano, que aí já é o episódio 8, o plano do 5 dá errado. Ele manda a mala embora. O Claudio tá vomitado no chão. Sim. O Lúter não sabe o que fazer e, tipo... Eu acho ótimo o comentário do Lúter. Ele fala, meu Deus, o Klaus veio. Sabe? Tipo, se alguém fosse ficar pra trás, eu votaria no Klaus. Mas ele veio há tempo. Mas é porque o Ben tá controlando ele. O Ben é um cara responsável. Nossa, e o Ben tá todo sujo ali naquele chão. Tadinho. Mas tá felizão. Tá sujo, podre e uma felizão. É. Ah, o que que temos mais? Bom, aí é tipo, o plano acaba. Eles precisam de um novo plano. E quem pensa em planos é o 5. Então, voltando pra casa... Ah, é ótimo esse plano dele. Ele começa a traçar o plano lá dele, né? Isso. Você tem aí anotado, né? Tenho, deixa eu abrir aqui. Ele quer encontrar o ele do passado. Na verdade, ele encontra isso como única opção, de fato, na história. Mas ele diz que tem alguns perigos. Porque você cruzar a própria linha do tempo de uma forma muito próxima, assim, estar muito próximo de você, tem alguns efeitos colaterais. Ele até fala o seguinte. Ninguém pode existir em proximidade consigo mesmo na linha do tempo. Efeitos colaterais desastrosos. Aí ele explica quais são os sete efeitos. Negação, coceira, muita sede e urina, gases em excesso, paranoia aguda, transpiração descontrolada e raiva homicida. E aí ele fala, mesmo assim, é a nossa única chance. E o Luther fala, meu Deus, você é um gênio. E ele fica com cara de eu sei. E vida que segue, não é mesmo? E aí começa uma história de comédia na parada. Porque, assim, é um plano desesperado que tem tudo pra dar errado, sabe? Mas é muito legal. Mas é um plano sozinho. É ele e o Luther. É uma aventura... Mas vou te dizer que isso é uma das coisas que eu mais gosto em Umbrella. São essas subtramas... Tô balançando aqui na garrafa. Subtramas que acontecem com alguns personagens, assim. É muito legal porque a gente vê que eles mudam muito. Quando eles estão em grupão ou quando eles estão com um ou outro. Tipo, a Alisson e o Klaus é maravilhoso. Aí quando tem Klaus, Alisson e Vânia também é muito maravilhoso. E aí o Luther com o 5 é muito bom. O 5 com o Diego não é tão bom quanto o 5 com o Luther, por exemplo. Porque a gente começa a temporada com o 5 e o Diego, né? Porque tem aquela pegada de cérebro e corpo, né? Tipo, você é o físico e eu penso. E o Diego questiona muito. O Luther aceita mais. O Luther entende a superioridade do 5 e aceita. Bom, o plano é encontrar o eu mais velho pra pegar a máquina do tempo que ele tá com ele. É. E aí, inclusive, tem um diálogo muito bom no início. Que ele fala assim, calma, mas como que vai acontecer? Tipo, eu não vou viajar no tempo então? Ele falou assim, não, não. Você tem que viajar no tempo. Porque senão eu não existo. Né? Tudo que tá acontecendo agora não vai acontecer. Então tem que acontecer como já aconteceu. Só que tem uma diferença. E eu acho que é aí que ele peca. Porque ele fez os cálculos corretos pra viajar no tempo pra ele não se transformar mais numa criança. Pra ele continuar com a mesma aparência. Mas aí, ele deixa de existir também. Também, do jeito que ele existe, verdade. Mas o ele mais velho não acredita muito não. E aí ele fica meio paranoico também. E aí ele faz uma proposta pro Luther. De que eles têm que ficar contra o 5, né? Porque ele é o errado na história, de acordo com ele. E aí se você vê os dois, cara, a interpretação do 5, tanto mais velho quanto mais novo. É muito boa. É genial. Mas eu prefiro o 5 mais novo imitando o velho do que o velho. Então, mas dá pra ver que eles já estão com os efeitos ali. Eles estão suadaços. A pele tá brilhosa. Os dois já estão nos efeitos colaterais. É, e o Luther pedidaço. É assim. E aí é uma coisa maneira. Porque o 5 mais novo não confia no 5 mais velho. E o 5 mais velho não confia no 5 mais novo. Não, não. Afinal é o 5, né? E eles tentam usar o Luther pra ir contra o outro. Os dois. E os dois manipulam o Luther. Os dois têm sucesso. É muito bom isso. Mas essa conversa é muito legal. Porque o mais novo, o 5 mais novo, tá descontrolado, né? Ele tá tipo de 5 da logo. E aí ele tá que nem um viciado realmente falando assim, sabe? Completamente transtornado. Tá muito legal, assim, essa cena. Bom, aí pausa aí. E aí a gente vai pro outro lado. É. Que eu acho que é a aventura principal da história. É. O Diego descobre lá, né? Ele começa a investigar dentro da empresa. Enfim, acontece muita coisa que não é muito importante. Mas nessa sala aí ele descobre que existe uma sala de controle da linha do tempo. E aí ele fala, opa, preciso ver isso. Aí ele conhece o Herb, que é maravilhoso. Maravilhoso, melhor pessoa dessa série. E ele fica, tipo, todo orgulhoso de poder ajudar e tudo mais. E ele quer ver especificamente o momento do JFK. É. E aí ele descobre que rola uma explosão, ele não é assassinado. E aí eu queria fazer uma pausa aqui. Porque nas HQs, o universo de Umbrella Academy é um universo em que o JFK não foi assassinado. Inclusive a gente recebeu muita mensagem de gente falando assim, tá. Mas em que momento da primeira temporada foi falado isso? Não foi falado na série. Inclusive essa é uma das maiores reclamações dos fãs das HQs. Porque a série não mencionou isso na primeira temporada. E agora na segunda temporada, meio que traz a pauta. É. Meio que traz a pauta pra corrigir o erro. Ou pra encaixar no momento que faz sentido. Mas esse daí é efetivamente o mundo em que o JFK não morreu. Porque ele acaba de passar ali e não morreu. Isso. E no meio da explosão. E a maneira que essa máquina ela consegue ir pra vários lugares. É, tem várias câmeras. Mas eu queria só alertar pra uma coisa. Porque ele fala assim, ué, ele não morreu. Ele não levou um tiro. E aí a gente tem que notar que o Herb vira pra ele e fala assim, ué, tá certo. Era pra ser de outro jeito? Ou seja, é de conhecimento dessas pessoas da empresa que o JFK nunca levou um tiro. Isso. Isso é o padrão. E isso é muito doido. Pensar que esse é o padrão. É. Ou seja, isso é o mundo em que a Umbrella Academy foi construída. O mundo em que o JFK não morreu. De fato. O prédio que explode ali atrás dele é o prédio da Sia. É. Que é o prédio onde a Vânia tá presa. Tá sendo interrogada e tudo mais. E o interrogatório dela é muito bizarro. E aí mostra, né, na máquina ela voando. Tipo, esse poder dela é muito maneiro. É muito legal. Olha a destruição que faz. E aí, teoricamente, o Diego já liga. Tipo, ah, ok. A Vânia fez de novo. Vai a Giovânia fazer a mesma coisa que fez na outra. Porque ela tá incontrolável. É. Aí o que o Diego faz? Se junta com o Herb pra ir pra outro lugar. E eles têm uma comissãozinha do segredo, né? E aí tem o cara que quer cortar a mão dele. E descobre que ele tá sendo manipulado. Lavanda. Enfim. Não, lavanda, cara. A gente nunca ia pensar nisso. Veio a lavanda que o panda ficou tanto... Será que é uma palavra? Gatilho? É o quê? Não, era só o cheiro mesmo da gestora. É, e ele pegou da latinha, cara. É, muito doido. Bom. Aí lá na casa da Alison chega todo mundo, né? Chega o Diego. E aí ele conhece o marido. O marido da Alison não deve entender nada. Meu Deus. Os irmãos da Alison é cada um de uma etnia. Cada um mais esquisito que o outro, né? Cada um de um jeito mais bizarro que o outro. É. Todo mundo é bizarro na família. E ele se abraça. E o marido fica assim, tipo, caralho. O que que tá acontecendo? Mas é muito bom o diálogo do Klaus com o Ben paralelamente. Como se eles vivessem no mundinho deles, né? Que ele tá, tipo... O que foi a coisa mais legal, assim, de estar no meu corpo? Tipo... De usar o meu corpo. É muito bom, né? É muito bom esses diálogos paralelos que acontecem. Porque eles tão, tipo... Ela matou um cara agora. O marido dela tá transtornado. O Diego chega com o cara da empresa. E eles, ali, falando da possessão deles. É muito bom. Bom. Não, e ele falando que é, tipo, um straight... Como é que é? Um não sei o que... Negócio de pôquer. Straight, flow... Ah, eu não lembro agora o termo que ele usa. Mas é quando você junta três ou quatro, né? Porque aí tem o Klaus, o Diego, o Luther e a Allison, não é isso? Aí ele fala... Ah, é. Que juntamos um... Que é straight, não sei o que... Barbaros de umbrella. É, é. Que é uma referência ao pôquer, né? É como se você juntasse quatro cartas muito importantes. Nunca reparado isso, não. É muito legal essa parte de que ele fica todo orgulhoso, porque eles são famosos na empresa. Mais uma parada. Por que que eles são famosos? Ah, eles são famosos. Pois é. A gente não sabe nada da empresa ainda. Eu acho que se eles são famosos dentro da empresa, é porque é normal monitorar eles dentro da empresa. Eles, exatamente. Por isso que eu acho que a linha do tempo deles é cagada e é manipulada. Bom. Pois é. A parada do Diego teve resultado. Porque a Grace tá investigando agora no Hargraves e eles conversam e, tipo, ele vira para ele e fala assim, Cara, eu não posso te contar as paradas porque tem muita coisa que eu não posso contar mesmo. Mas você tem que confiar em mim. Ah, ela fala que não dá, não. Ela fala, ih, não estamos tendo essa condição não, Hargraves. E é nesse momento que ela se transforma em robô. Mentira. Mas é aí que ela assina a sentença de morte dela. Não, mas eu acho que é realmente um fator complicante pro Hargraves ter alguém que pensa do lado dele. Eu acho que esse é o problema, sabe? Ele não consegue, ele não pode ser questionado. Sim. E aí faz sentido ela ser um robô depois, né? Bom, vamos pra... Aí tem um problema que aí ele fala, tipo... Ai, ai, ai. É, tipo... Você tem que se rezar, vamos na igreja. É, e aí fala que a Vânia tá presa pelo FBI, que ela fala russo, que tem várias coisas. É. Enquanto isso, a Vânia tá lá... Derrogatório pesadíssimo, que faz ela ter várias alucinações. Ela volta pra Umbrella Academy, e aí come cérebro, pisa em olhos, o pai tá bizarro, tá todo mundo bizarro, todo mundo rindo da cara dela. É uma viagem pra dentro dela, né? É. Isso que é interessante. Isso daí lembra muito... Quando ela come cérebro, ela vê vários flashes das memórias dela. Das memórias dela. É, pra ela relembrar. E esse cérebro lembra muito o coração que a Daenerys comeu em Game of Thrones, né? É de gelatina. Dessa gelatina estranha, nojenta. E ela fica aí, tendo convulsões e tudo. Tá pesadíssimo pra ela, sabe? É, não é nem convulsão, ela tá tendo um eletrochoque, né? E quando ela toma o choque, o Raul também toma. Também toma. Viu? Eles tão conectados. Tão conectados. Eles tão tão conectados que ele tem o poder dela. Ele tem o poder. Ai, ó. E o olho dele ficou mais maneiro que o olho dela. Ficou. O dela é feio. O dele foi bem feito. O dele é digital, eu acho. O dela é lente. O dela é mal feito. Do Harlan. Harlan 10, Vânia 0. E aí, tipo, tá começando a rolar a parada pra explodir o prédio. E quem chega abraçava tanto. Ah, nossa querida Umbrelinha. Nosso trio Umbrelinha. Trio não, né? Nosso grupinho, porque o Ben tá sempre junto. Isso. Ai, gente, o Ben ganhou meu coração nessa temporada. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Nessa temporada, pra mim, o Diego e o Ben foram os principais destaques, assim. O Diego ganhou coração, ele ganhou energia, ele ganhou história. Ele ganhou espaço pra se emocionar, reclamar, falar, brigar. Coisa que na primeira temporada ele não tinha. Ah, teve um romance, né? É, muito legal. E o Ben, ele teve experiências, sabe? Ele viveu essa segunda temporada de verdade, assim. Então, é muito gostoso. É. Gostei muito da evolução desses dois personagens. A Alison, pra mim, tá terminando, assim, muito parecida com o que começou a primeira temporada. Ela é a mesma pessoa. Ela tem o estilo de vida dela. Ela quase não evoluiu. Ela quase não evoluiu. A Vânia, caramba, feliz, sabe? É. Uma felicidade de ver Vânia feliz. Ganhou uma crush. Foi feliz. Gosto disso tudo. E o 5 continua muito parecido. Só que eu acho que agora com uma visão diferente dos irmãos ele tá tendo, assim. Porque eles ficaram um tempão sozinhos aí também. Exato. Você não tem como ignorar isso, né? Estamos caminhando para o arco final dos dois últimos episódios da segunda temporada de Umbrella Academy. Boa. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com vocês. Espero que vocês estejam curtindo a maratoxinha. Lembrando que temos várias maratoxinhas aqui no canal. Esse ano a gente já fez, começando em dezembro, né? A gente já fez de The Witcher, fizemos de Drácula, de Anne with Annie, Sex Education, La Casa de Papel, Mundo Sombrio de Sabrina. Teve tanta coisa esse ano The Last Kingdom. Teve Dark, obviamente, aí a gigantona desse ano. Teremos muito mais conteúdo incrível até o final do ano. Então, se você gostou do nosso trabalho, se você foi com a nossa cara, obrigada. Se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo. Eita, errei. A pessoa quer me silenciar. Eu não quero, não. Quer me silenciar, Brasil. Beijos. Até daqui a pouco. Tchau. A pessoa nem sabe onde tá a rua. Tchau. 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 Tchau.